Olá, boa noite. Boa noite. Senado aprova a PEC que limita os gastos públicos por 20 anos. Foram 53 votos a favor e 16 contra. Vários estados registram protesto contra a PEC. Aqui em São Paulo, manifestantes atacaram e tentaram invadir o prédio da Fiesp na Avenida Paulista. Polícia Federal aponta desvio de 8 milhões de reais no Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo. Dois secretários municipais foram presos. Ministro Gilmar Mendes do STF diz que vazamentos podem anular delações premiadas. Líder do DEM, senador Ronaldo Caiado, sugere que Temer renuncie ao mandato. Segundo ele, seria um gesto maior. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos. Inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências. Levando educação e oportunidades a todos. Desde cedo. Porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Cásper Líbero. Quatro cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Cásper Líbero. Paixão por comunicação. Paixão por comunicação. Quem nunca sonhou em ganhar na loteria? Não é mesmo? Aqui no Todo Seu de hoje eu vou conversar com o Munir Nis. Que é um especialista que vai nos dar dicas de como aumentar as chances de conquistar o tão desejado prêmio. Aprecie também um jantar de dar água na boca. No musical, receba o grupo Dose Certa. Impossível não aproveitar o animado samba desses municões. Tudo Seu, hoje, 10h30 da noite. Então vem, estou esperando você. Com margem apertada, a PEC do Teto de Gastos é aprovada em segundo turno no Senado. Agora o texto será promulgado em sessão do Congresso Nacional, marcada para quinta-feira. Por 53 votos a favor, 16 contra e sem nenhuma abstenção, a proposta foi aprovada. O presidente da Casa, Renan Calheiros, do PMDB, também votou. Era necessário o respaldo de 49 senadores. Mas o placar foi inferior à votação em primeiro turno, quando a PEC recebeu 61 votos favoráveis e 14 contrários. Ao todo, 10 senadores da base aliada faltaram à sessão de hoje. Oito deles tinham antes votado a favor. Durante evento em Brasília, o presidente Michel Temer comemorou a aprovação. O Congresso Nacional foi de uma competência, aliás, melhor me expressando, com uma preocupação absoluta com o Brasil. Fez uma parceria conosco, nós fizemos uma parceria com o Congresso Nacional, de molde a que nós tivéssemos as vitórias que nós estamos tendo naquela casa legislativa. Até eu quero esclarecer que a votação agora foi menor do que a votação primeira. Mas ela se deve ao fato do presidente Renan ter antecipado a votação, que seria, na verdade, inicialmente programada para a tarde. A PEC 55, proposta pelo governo Temer, limita os aumentos dos gastos públicos à inflação do ano anterior, pelos próximos 20 anos. A medida é a principal aposta do Planalto para tirar o Brasil da crise, mas enfrenta forte oposição entre os parlamentares e também de parte da população. Daqui a pouco, mais informações sobre os protestos da PEC e do Teto dos Gastos. Bem, a CPI da Merenda aprova relatório final que não aponta o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, como beneficiário do esquema de corrupção no fornecimento de alimentos às escolas estaduais. A última reunião foi marcada por tumulto entre a Polícia Militar e estudantes. A confusão começou quando o presidente da CPI da Merenda, Marcos Zerbini, do PSDB, ordenou que um dos estudantes que assistia à sessão fosse retirado pela Polícia Militar por tumultuar o ambiente. Houve empurra-empurra e dois jovens foram detidos pelos agentes. O relatório oficial da CPI da Merenda foi aprovado por seis votos a um. O voto vencido foi do único integrante da oposição, Alencar Santana, do PT, e dois deputados não foram à reunião. O relator da comissão, Estevam Galvão, do DEM, concluiu que há indícios da prática de crimes por parte de Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos. Os dois são ex-assessores do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. Em depoimento à Justiça, o representante comercial da COAF, Marcel Ferreira Júlio, disse ter repassado cerca de R$ 650 mil aos dois ex-assessores de Capês. Desse total, R$ 450 mil foram para a campanha do deputado à reeleição, segundo Marcel. Todos os suspeitos negam as acusações. Além de Jeter e Merivaldo, servidores e funcionários da Secretaria Estadual de Educação e representantes da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar constam no parecer. O relator reiterou que não há indícios da participação de políticos no esquema. O deputado Alencar Santana entregou um relatório paralelo ao texto oficial. O documento aponta Fernando Capês como um dos suspeitos ao lado dos ex-assessores dele. Para a oposição, a COAF também contou com todas as facilidades e vista grossa as fraudes que cometeu pela Secretaria de Educação, então comandada por Herman Wurwald e pelo chefe de gabinete, Fernando Padula. Os dois relatores, Marcel e Shebab, que assinam o contrato com a Paciello, citam políticos envolvidos que receberam o dinheiro, como Capês e Duarte Nogueira. Não conseguimos chegar se o dinheiro chegou até eles ou não. Faltou essa documentação. O presidente da CPI afirmou que não houve pressão para omitir o nome de Fernando Capês. Desafio o deputado Alencar Santana a apresentar uma prova concreta contra alguém que não foi citado no relatório. Uma prova. Se me apresentar uma prova concreta contra alguém que não foi citado no relatório, cala a boca. A CPI foi instalada em maio deste ano, após os desdobramentos da Operação Alba Branca. Foram feitas 22 reuniões até a votação do relatório. Agora, as conclusões da CPI serão enviadas ao Ministério Público de São Paulo. O órgão já apura irregularidades na compra de merenda. Manifestantes fazem protesto em mais de 10 estados brasileiros contra a PEC dos gastos. Em Brasília, houve confronto com a polícia militar. A confusão aconteceu na frente do Museu da República, horas depois da aprovação da PEC. Manifestantes jogaram pedras e paus contra os PMs, que reagiram com bombas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta. Os organizadores do ato dizem que mais de 2 mil pessoas estiveram no protesto. 40 pessoas foram presas e 7 ficaram feridas. Aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, também houve confusão no ato contra a PEC do teto de gastos. Manifestantes jogaram bombas e depredaram a entrada do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O ato começou às 6 horas da tarde na Praça do Ciclista. Por volta das 7 da noite, o grupo ocupou todas as quatro faixas da Avenida Paulista e seguiu em passeata no sentido Paraíso. A CET teve que fazer bloqueios para facilitar o trânsito nas ruas transversais. Motoristas tiveram dificuldades para trafegar pela região. Os participantes gritavam a todo momento palavras de ordem pedindo a saída do presidente Michel Temer. Também exibiam faixas contra a PEC 55, que fixa um teto para os gastos públicos. Quando chegaram em frente à Federação das Indústrias de São Paulo, começou a confusão. Os manifestantes lançaram objetos e depois bombas e fogos de artifício na direção do prédio. O portão do prédio foi forçado e algumas pessoas invadiram o local. Vidraças foram quebradas. Jornalistas saíram correndo para se proteger. O povo não se sente representado por esse Congresso Nacional, então não tem autoridade. Por isso nós defendemos que haja um referendo sobre a PEC. O povo tem que decidir se quer congelar investimento público por 20 anos ou não. Olha, passado esse quebra-quebra, o grupo continua aqui na Paulista. Aparentemente, ninguém foi detido, a polícia não agiu. O grupo continua ocupando as quatro faixas da Paulista no sentido do paraíso. E a gente não sabe exatamente para onde eles estão indo, porque o trajeto não havia sido divulgado anteriormente. E a polícia continua acompanhando esse movimento. Os participantes colocaram fogo em lixo e escreveram a palavra luta no asfalto. Às nove da noite, outro grupo se juntou ao primeiro na altura da estação Brigadeiro do metrô. A tropa de choque acompanhou o ato. E o repórter Luciano Penteado permanece lá embaixo na Paulista e tem outras informações sobre o protesto contra a PEC dos Tetos dos Gastos. Luciano? Luciano? Olha, Gabriel, neste momento a Paulista está bloqueada no outro sentido, no sentido da consolação. Isso porque alguns grupos continuam por aqui. Esses vândalos atiaram fogo em barreiras feitas com lixos aqui na Paulista e por isso a polícia militar continua por aqui fazendo esse monitoramento. Portanto, agora há pouco, uma pessoa, uma mulher, na verdade, foi detida, segundo a polícia, porque ela tinha na mochila objetos considerados perigosos, fogos de artifício e também possivelmente bombas caseiras. A polícia continua por aqui, portanto, e que há muitos grupos espalhados, sendo uma liderança única de pessoas espalhadas pela Paulista. Por isso que o protesto oficialmente ainda não foi, apesar de ter sido penalizado pela MPGST, esses pequenos números que continuam por aqui. O trânsito, portanto, está bloqueado nesse sentido da Avenida Paulista, que vem aqui do lado da TV Gazeta. Não há uma previsão de quando o trânsito vai ser liberado, nem de quando esse protesto será, de fato, encerrado. Voltamos ao sul. Obrigado, Luciano. E qualquer novidade, pode nos chamar aqui novamente. Em nota, a Fiesp afirmou que o prédio foi alvo de um ataque criminoso e violento liderado por vândalos que portavam bandeiras do PT e da CUT. A entidade lamenta que uma minoria violenta ainda acredite que a depredação seja uma maneira razoável de manifestar posições políticas. A operação da Polícia Federal leva para prestar depoimento à força presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Jonas Lopes. A operação foi batizada de descontrole e tem como objetivo investigar crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação é resultado de investigação da Lava Jato no Estado do Rio. O nome do conselheiro, Jonas Lopes, foi citado em delação premiada de Leandro Azevedo, ex-diretor da Odebrecht. Segundo a delação, Jonas pediu dinheiro para aprovar contratos que favoreciam a empresa. Os pedidos envolveriam Maracanã e a linha 4 do metrô do Rio. De acordo com o ex-diretor da Odebrecht, em 2013, Wilson Carlos, então secretário de governo de Sérgio Cabral, avisou à empreiteira que o edital do Maracanã havia sido enviado ao TCE e que a empresa deveria procurar Jonas Lopes. A propina acertada foi de 4 milhões de reais em quatro parcelas de 1 milhão de reais. A primeira teria sido paga em fevereiro de 2014 ao filho do conselheiro, Jonas Lopes, de Carvalho Neto, no escritório de advocacia dele, no centro do Rio. O ex-diretor da Odebrecht afirmou ainda que Jonas Lopes pediu propina a executivos das empreiteiras Queiroz Galvão e Carioca Engenharia. Wilson Carlos foi preso na Operação Calicut, que levou para a prisão o ex-governador Sérgio Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo. Ele está preso em Bangu, junto à ex-primeira-dama do Rio. Cabral está detido em Curitiba desde sábado. A transferência foi autorizada após o Ministério Público dizer que Cabral estava tendo privilégios em Bangu, recebendo, inclusive, a visita de políticos. A Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de desvio de dinheiro e superfaturamento agora nas obras do Museu do Trabalhador, também conhecido como Museu do Lula, que está sendo construído em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dois secretários do município e um ex-secretário estão presos. A operação recebeu o nome de Hefesta, uma alusão ao deus grego Hefesto, que representa o trabalho e a metalurgia. A Polícia Federal cumpriu 32 mandados judiciais. Dos oito presos na operação, dois são secretários municipais de São Bernardo do Campo. Alfredo Luiz Buzo, de obras, e Osvaldo de Oliveira Neto, da Cultura. O ex-secretário adjunto de obras, Sérgio Suster, também foi detido. A operação Hefesta apura desvios de recursos públicos do Ministério da Cultura para a construção do Museu do Trabalhador, em São Bernardo. Dois carros de luxo e 300 mil reais em dinheiro foram apreendidos. No início da tarde, representantes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União explicaram como agentes públicos e empresários fraudaram contratos e desviaram recursos da obra. Nós tivemos superfaturamento na prestação de serviços, pagamento por serviços não prestados, nós tivemos um refazimento de serviço fundado numa falsa premissa, e nós tivemos até a quinterização dos serviços. E isso aconteceu de forma que o serviço pago teve um custo muito maior do que o efetivo, justamente para propiciar que ao longo da cadeia de terceirização ele fosse desviado. Por determinação da justiça, a obra foi paralisada, até que as denúncias sejam apuradas. O Museu do Trabalhador foi planejado para contar a história das greves e do sindicalismo, que teve o seu berço em São Bernardo. A obra, concebida pelo prefeito Luiz Marinho, do PT, um dos grandes aliados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou em 2012 e estava prevista para durar nove meses. Mas até hoje não foi concluída. O valor previsto inicialmente era de 18 milhões de reais, e agora chega a 22 milhões. As investigações já vinham sendo feitas desde 2013 pelo Ministério Público Federal, que calcula um prejuízo aos cofres públicos de cerca de 8 milhões de reais. Agora o que os investigadores querem descobrir é se há a participação de servidores do próprio Ministério da Cultura, e quem comandava o esquema de dentro da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Há indícios de participação do prefeito da cidade. Por hora, o que nós temos de prova não indicam a participação dele. A operação também garantiu que outros 19 milhões de reais em recursos federais, por meio da lei Rouanet, deixassem de ser desviados pelo esquema. A Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou que é a maior interessada em que tudo seja esclarecido, que está à disposição das autoridades para fornecer as informações necessárias, e que tem certeza de que nenhum desvio institucional foi cometido nessa obra. O Ministério da Cultura disse que está colaborando para que o caso seja resolvido. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, criticou o vazamento do conteúdo de delações de executivos da Odebrecht e aproveitou para criticar o Ministério Público. Você tem delações e delações. Você cita, você tem o nome citado porque alguém interpretou que alguém falaria em seu nome, isso é um absurdo. Isso só serve para alimentar um noticiário e para permitir um pré-julgamento das pessoas. O Ministério Público, infelizmente, passou a fazer política, só política. Quando você faz política, você perde a condição definitivamente de ser o fiscal da lei. Presidente Michel Temer diz ao juiz Sérgio Moro que não sabe de negócios de Cunha na Petrobras. O depoimento de Temer foi dado por escrito. Ele foi convocado como testemunha de defesa de Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara é acusado de ter recebido propina de contrato da Petrobras para explorar petróleo no Benin, na África, e de ter usado contas na Suíça para lavar o dinheiro. Ao todo, Temer respondeu 20 perguntas das 41 formuladas pela defesa de Cunha. As demais foram barradas por Moro, que considerou parte das perguntas inapropriadas ou sem relação com o objeto da ação penal. Temer declarou que não tem conhecimento da participação de Cunha na compra do campo petrolífero de Benin. Em outra resposta, Temer afirmou ter sido procurado pelo pecuarista José Carlos Bunlay, quando ainda era deputado federal e presidia o PMDB, para ajudar a manter Nestor Cerveró no comando da área internacional da Petrobras. Temer afirmou também que recebeu o próprio Cerveró para tratar da permanência dele no cargo. O presidente da República disse que não se lembra da data do encontro, mas que foi em seu escritório em São Paulo e que Cerveró estava acompanhado de Bunlay. O PMDBista afirmou ainda que não tem conhecimento se Cunha teve participação na nomeação de Jorge Luiz Zelada para a diretoria internacional da Petrobras. Bunlay já foi condenado na Lava Jato a nove anos de prisão. Atualmente, cumpre prisão domiciliar. Zelada continua preso no Paraná. Ele foi condenado a 12 anos de prisão no esquema de corrupção da Petrobras. Cerveró fechou delação premiada e cumpre o acordo em prisão domiciliar. A Associação de Juízes Federais critica a atuação de advogados de defesa de Lula com Sérgio Moro. Segundo o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, Roberto Veloso, a estratégia da defesa de Lula é tirar Moro da Lava Jato. Ontem, o advogado de Lula, Juarez Cirino dos Santos, e o juiz Sérgio Moro discutiram. O desentendimento foi devido a uma pergunta do Ministério Público para a engenheira da OAS, Mariusa Aparecida da Silva Marques. Ela trabalhou no Triplex, em Guarujá, propriedade que é atribuída a Lula, o que ele nega. O procurador perguntou a Mariusa se, durante uma visita que Marisa Letícia, mulher de Lula, fez ao imóvel, ela foi tratada como possível compradora ou alguém a quem a propriedade já havia sido destinada. Fica o protesto aqui de novo, excelência, porque ela está pedindo a opinião da testemunha. A defesa não é inconveniente na medida que nós estamos no exercício de trânsito. Já foi indeferida a sua questão. Mas eu sei, irmão, você não pode... Já foi indeferida a sua questão, doutor. Você não pode caçar a palavra da defesa. Posso, doutor. Não pode, porque nós estamos colocando uma questão muito importante, relevante. O ilustre procurador da República está pedindo a opinião da testemunha. E ele não pode pedir a opinião da testemunha. Doutor, você está sendo inconveniente. Já foi indeferida a sua questão. Já está registrada. E o senhor respeita o juízo. Mas, escuta, eu não respeito a vossa excelência, enquanto você não me respeita como defensor do acusado. Já foi indeferido. Vossa excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Aí, então, vossa excelência tem o respeito que é devido à vossa excelência. Mas se vossa excelência atua aqui como um acusador principal, vossa excelência perde todo o respeito. Sua questão já foi indeferida. O senhor não tem a palavra. Depois do bate-boca, Moro não aceitou o argumento da defesa de Lula e perguntou à testemunha sobre o caso. A senhora pode responder a essa questão. É, afinal, ele era tratado como uma adquirente potencial ou uma pessoa para qual o imóvel já havia sido destinado? É tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. Segundo o presidente da Associação de Juízes, a tentativa da defesa do ex-presidente demonstra a ausência de argumentos para desconstituir as provas juntadas nos autos pelo Ministério Público. Diz ainda que Moro tem dado um exemplo ao Brasil. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Lula já respondia a três processos, dois em Brasília, um em Curitiba, quando na sexta-feira foi indiciado em mais um, o segundo indiciamento, né? Diz respeito à Operação Zelotes em Brasília, que é julgado pelo juiz Valisney de Sousa Oliveira. Agora, esta semana, começou com ele respondendo a mais dois indiciamentos da Polícia Federal em Curitiba, sob jurisdição do juiz Sérgio Moro. Um é sobre o apartamento vizinho da sua casa, que ele ocupa, de graça, segundo a Polícia Federal, né? E outro é sobre um terreno que ele queria usar para fazer a sede do Instituto Lula. E hoje apareceu a notícia de que o Museu do Trabalhador, lá em São Bernardo, que é conhecido como o Museu do Lula, está metido no negócio da Lava Jato em 13 milhões de reais, né? Ou seja, o nome do Lula está em todo lugar, mas ele concentra a sua estratégia em tentar desmoralizar o Sérgio Moro, chegando ao ponto de um dos seus advogados, o Juarez Cirino, levar o juiz a perder a calma. Bom, eu não sei se essa tática é uma tática correta, porque enquanto polulam, processam em todo lado, o Lula não responde a nenhum e concentra num juiz quando já responde não apenas a ele. Quer dizer, a defesa ataca. Parece que o Lula não tem como sair bem disso. Bom, eu volto na quinta-feira, espero você direto ao assunto, em Té. Líder do DEM, senador Ronaldo Caiado, sugere que Temer renuncia ao mandato. Caiado, que é da base de sustentação de Temer, disse que após a delação da Odebrecht, que envolveu parlamentares de diferentes partidos, é preciso que o Executivo e o Legislativo verifiquem se ainda têm condições de governar e legislar. Do contrário, seria necessário um gesto maior. E com isso você pode chegar ao último fato, que é para preservar a democracia, ter também o gesto maior de poder mostrar que ninguém governa sem apoio popular. Ninguém governa sem apoio popular. E, nesta hora, nós não podemos ter medo de uma antecipação do processo eleitoral. Caiado negou que estivesse falando diretamente sobre uma possível renúncia de Temer. Ele saberá balizar este momento. Agora, ele deve ter a sensibilidade que não teve a presidente Dilma. Não é provocar as ruas. Não é, de maneira nenhuma, insistir numa tese que não vai sobreviver. Ele precisa ter noção daquilo que está sendo feito pelo governo e como está sendo aceito pela população. Este é o ponto principal de um governante. O presidente do DEM, senador Agripino Maia, minimizou a fala de Caiado. Disse que era uma posição pessoal do senador de Goiás e que não representa o partido. O líder do governo no Congresso, Romero Juca, ironizou. Segundo ele, o senador Caiado é candidato à presidência da República e é saudável que haja muitos candidatos para que ocorra bastante debate em 2018. Ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou hoje que vazamentos de depoimentos prestados em delação premiada pode gerar nulidade nos processos. Ele disse que os ministros do tribunal vão ter que discutir com seriedade a questão dos vazamentos de delações premiadas. Segundo Mendes, o caso de vazamento talvez possa ser comparado com a utilização de uma prova ilícita em um processo. Na última sexta-feira foi divulgado pela imprensa o depoimento de Cláudio Melo Filho, ex-executivo da Odebrecht e um dos 77 delatores da construtora na Operação Lava Jato. A lei que trata sobre colaboração premiada determina que o depoimento deve ser mantido em sigilo até o oferecimento da denúncia. Gilmar Mendes disse que o caso precisa ser investigado. A Câmara dos Deputados concluiu agora há pouco a análise da medida provisória da reforma do ensino médio. Foi aprovado o texto que torna obrigatória a inclusão de filosofia e sociologia no curso. O texto segue para o Senado. Mais dois sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense retornaram hoje ao Brasil. O único que permanece lá na Colômbia é o zagueiro Neto, que pode voltar ao país até sábado. O lateral esquerdo Alain Ruschel e o jornalista Rafael Renzel saíram da Colômbia na manhã de hoje, rumo a Chapecó. Eles deixaram o hospital em Medellín em duas ambulâncias e foram colocados dentro do avião, deitados em macas em virtude das lesões. O transporte de volta ao Brasil é feito por um avião Legacy da FAB, a Força Aérea Brasileira, equipado com UTI e atendimento de emergência. A aeronave, com os dois sobreviventes, fez escalas em Manaus e em Brasília para reabastecimento e chegará a Chapecó no fim da noite de hoje. O goleiro Jackson Foman chegou a São Paulo nesta madrugada. Ele está internado no Hospital Albert Einstein. O atleta foi submetido hoje a uma cirurgia na coluna e passa bem. O único que permanece na Colômbia é o zagueiro Neto, que evolui muito bem segundo os médicos e pode retornar ao Brasil até sábado. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Boa noite para você, Gabriel. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Fica agora com o Rony Vonno, todo seu. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã, 10 horas. Até lá. Matérias especiais e comentários do Universo Esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora, todo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho